Jaqueta preta E no salão todo mundo me olhar Já preparo pra pagar a entrada do bailão Entro sorrindo e logo começo a dançar Uma cerveja vou tomar pra alegrar meu coração No outro dia já é a hora do rodeio Ouro que está no meio pra um valentim montar O bicho pulga na areia da arena E eu de ouro no moreno, mas não posso vacilar E eu que é bom, não pode cair 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 E eu que é bom, não pode cair